Lamarca e Manel Caçador Classificação, é chave também, né? Aqui é a chave Essa chave é composta Manel Caçador, Lamarca Quem? O Manel Caçador aí? Lamarca, Lamarca Não, aqui são três, né? Quem? E aí? Isso aí? É chave L間, isso aí Você vai adorando Obrigado. 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 Boa noite. 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 Boa noite.